E aí galera, vou compartilhar com vocês agora um super pack de armas Insanity, feito pelo Ezequiel, que é o mesmo do projeto Insanity, o mesmo autor da Grove Street Insanity, que eu já fiz até um vídeo de demonstração, também a vegetação Insanity, também as árvores, que já postei tudo, e agora vou estar demonstrando o pack de armas. Como eu tenho no blog mais de 100 packs de armas, agora vamos ter mais um, que não pode faltar, este maravilhoso pack de armas feito pelo Ezequiel do projeto Insanity, para GTA San Andreas. E neste pack de armas, é o pack de armas mais completo que eu tenho até o momento, que é o pack de armas Insanity, porque ele altera todas as armas originais do jogo, E também vem a mais novos ícones, todos os ícones do jogo, também são alterados, que são os ícones que eu me refiro, por exemplo, é este cifrão de dinheiro. A estrutura dele é nova, como vocês podem ver, e assim como a estrutura 3D deste cifrão está bem perfeita, é nova, tudo que for de ícones será novo também, por exemplo, aqueles corações, também, que fica interagindo igual este cifrão, assim, sabe? Quando você vai fazer uma missão, aparece um coração no meio da rua, eu acho que é a missão onde você vai recrutar suas áreas de membros de gangue, para poder invadir outras áreas, ou recuperar sua área, quando você está lutando com outras gangue, vai aparecendo colete e corações, também vai estar, e tudo que for relacionado a ícones, tá? Deixa eu tentar mostrar aqui, ó, tudo que for relacionado a ícones, assim, ó, tipo o coração, o disquete, tudo que for 3D, aquelas caveirinhas que aparecem também, ó, vou até deixar uma foto aí, para vocês verem na foto que tem vários ícones, tudo é novo, alterado, no mesmo esquema do projeto Insanity, tá? Que nem a retexturização dessa casa, aqui do CJ, e olha só, esse disquete aqui, para vocês terem uma noção, da riqueza de detalhes, olha só, tá? Esse é o ícone novo, que também vem no pacote de armas aí, vou desativar ele, ó, para vocês verem o modelo original, Do, do modelo, ó, que eu instalei pelo mod Loader, olha só, este é o disquete original, né? Estrutura dele, até o nome GTA, o Rio, ali, tá meio embaçado, E agora, com novos ícones em HD, olha só, bem mais perfeito, tá? Muito mais bonito, e essas armas aqui, são totalmente especiais, porque elas vão conter, vão, né, vão conter uns efeitos da textura, Conhecido como, Mip Mapping, e Normal Mapping, tá? Quem quiser se aprofundar mais, neste, Nessas modificações, conhecidas como, Normal Mapping, e Mip Mapping, Eu vou deixar na descrição do vídeo aí, tá? Que vai ser necessário vocês, instalarem no seu GTA, um plugin, Para poder, funcionar, um efeito, na textura, de, das armas, tá? Conhecidas aí, são dois efeitos lá, Vou deixar o link da Mix Mods, o site da Mix Mods, Para vocês poderem, tá visualizando, melhor, esses efeitos, ó, vou até tirar esses, Ah, daqui da frente, para não ficar apagando a visão, Para vocês verem, nas armas, Um efeito, refletivo, Na iluminação, do metal, Olha aquela arma, que tá girando, O metal dela, ó, como reflete, Como se tivesse, Refletindo, Através do ferro, a luz, Do ambiente, Então, todas, As armas, e ícones, vão ter, Eu creio que os ícones, também, vai ter, Mas as armas, eu tenho certeza, que vai ter, Né? Vai ter, algumas armas, até, atualizadas, Segundo, lá, o, site da Mix Mods, Porque foi, de lá, que eu, Eu baixei, né? Para fazer, o teste, Estou demonstrando, compartilhando, com vocês, também, Então, tá aí, o link, na descrição, Para vocês, se aprofundarem, mais, E, instalarem, um Plum, Normal Mapping, Para funcionar, corretamente, Este, efeito, Na arma, tá? Na iluminação, da, Da arma, Eles, aparentam, bem mais, Quando tem, a luz, solar, né? Acho que, na rua, A faca, também, ó, Olha só, o, efeito, de reflexo, No metal, da, faca, ó, Conforme, você, passa, Olha só, o, brilho, ó, Tá vendo, na, lâmina, Olha só, a, perfeição, que, tal, Parece, que é, um, ferro, Bem, realista, essas, armas, ó, Todas, as, armas, vão ser, desse, jeito, Né? Então, Os, ícones, e, armas, Vão, estar, alterados, Até, a, garrafa, ali, ó, Tem, um, efeito, na, garrafa, Meitário, E, eu, vou, estar, demonstrando, aqui, Pra, vocês, aqui, ó, Rapidamente, Todas, as, armas, que, vai ter, tá? Olha só, que, bacana, então, ó, O, soco, inglês, no, outro, O, bastão, de, base, O, mesmo, efeito, da, luz, ó, Você, vê, Cacetete, tá? Até, esse, cacetete, aqui, olha, Só, dá, pra, você, visualizar, Na, na, barra, olha só, O, brilho, tá? Então, parece que, Ela, tá, brilhando, né? O, tubo, dela, Ficou, muito, bem, feito, Tá, muito, realista, A, faca, O, metal, brilhante, Bastão, de, baseball, também, A, pá, O, cu, é, o, taco, de, 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 bilhar, Tem, até, o, giz, na, ponta, o, giz, né? Azulzinho, A, espada, katana, Também, vai ter, um, efeito, brilhante, Né? A, espada, katana, já, é, um, metal, Diferente, da, da, faca, Que, é, um, metal, polido, né? Que, é, aquele, metal, E, olha só, como, ela, interage, aqui, na, No, reflexo, aqui, da, sombra, olha só, Fica, bem, mais, realista, né? Como, se, a, sombra, tivesse, batendo, nela, ó, Todas, as, armas, Trabalharão, assim, ó, Tá? Você vai na sombra, aí você já consegue ver o brilho, Reflectivo dela, ó, E, olha só, E, olha só, Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto